Rapaz... Para com isso, velho. Não tô afim de confusão com você não, cara. Confusão? Que confusão, cara? Que confusão, hein? Você tá alterado, velho. Pensa no seu filho primeiro. Dá as coisas pro seu filho primeiro. Depois que você vem se alterar comigo. Você tá se metendo demais, minha vida. Para! 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 Pelo amor de Deus! Para! Para! Sai! Para! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ronaldo! Vem cá, Ronaldo! Ronaldo!